Sabe aquele cara que diz que entende um monte de música, que faz um monte de coisa, estuda pra caramba e aí ele de repente começa a, sei lá, estudar música erudita, aí ele estuda um pouco de jazz e aí ele começa a dizer uau, isso que é música boa, uma música que tem aprimoramento técnico, uma música que tem um requinte na harmonia, um requinte na improvisação e tal, então isso aqui é música boa e ele começa a achar que ele pode dizer o que é música boa e o que é música ruim. É, o vídeo de hoje é endereçado pra o crítico, pro crítico elitista que não tem mais o que fazer da vida. Ah, mas Alvin, também tem a questão da indústria cultural, Theodor Adorno e Hoppenheim que falaram, blá blá blá. Seguinte, mano, o cara ele nasceu em 1903, se eu não me engano, e morreu em 69 e fez um monte de críticas à música popular e quis dizer que determinadas coisas eram manipuladas pela indústria cultural, enquanto na verdade você tá aí assistindo o meu vídeo, sabe, sendo crítico comigo, sendo crítico com o que eu falo, comentando aqui embaixo dizendo isso aí não faz sentido, ou você tá lá dizendo que tal canal de TV não é bom, ou que outro canal de TV é bom, ou que uma fonte de informação é boa e outra é ruim. Você não é só uma meba no mundo que não tem reflexão nenhuma, sabe, é um pouco de soberba da pessoa achar que ninguém vai conseguir ser crítico com nada, sabe. Enfim, a forma como a música foi chegando nas pessoas e como a indústria aconteceu, ela não tira o fato de que muitas coisas não são éticas e nem justas, isso é um fato. Porém, isso não torna inválida a mensagem artística de uma pessoa porque ela transmite via uma indústria gigante como a indústria da música e a indústria da telecomunicação, via internet, televisão, rádio, o que for. Enfim, a ideia aqui é mostrar pra vocês que todos esses conceitos elitistas a respeito do que é música boa, que é música ruim, que a música popular não tem mensagem de não sei o que, que a música popular não é uma música boa, ou que o funk é ruim, ou que o metal que é bom, mas o metal é ruim também, ou que o jazz é bom, que a música erudita é boa, que bababá, tudo isso é uma babaquice, uma perda de tempo. E aí a galera fica discutindo muitas vezes esse tipo de coisa, em vez de simplesmente ir lá e emocionar as pessoas. O cara que vira crítico é aquele cara que não consegue emocionar ninguém, já notou? Então, você não transforma a emoção de ninguém, aí você começa a ficar calejado, porque você está estudando muito, e você fala, pô, eu não consigo emocionar ninguém, ninguém escuta minha música, é ali meu pai, minha mãe, as pessoas acham legal estar ao meu redor, mas as pessoas do mundo não querem ouvir minha música, então quer dizer que isso não é culpa minha, eu vou culpar então as pessoas todas que têm sucesso pela música, porque eu sou simplesmente um fracassado elitista, que quer dizer que música boa é uma música sofisticada de um jeito X ou Y, enquanto na verdade eu não entendo outros fatores que afetam a música. Existe um antropólogo que é uma referência muito boa chamado Anthony Seeger, e o Seeger ele traz uma referência muito legal do que é música e do que é performance. A etnomusicologia ela é muito mais, diria assim, científica, né, e embasada em fatos nesse aspecto específico do que nós estamos falando, daquilo que é música boa ou ruim, e sim, depende de grupos de uma sociedade, depende do contexto cultural daquela sociedade. Então você chegar e dizer, ah, mas aí eu não posso relativizar tudo, blá blá blá, na verdade é uma babaquice, porque isso aqui não é sobre fatos consolidados, como por exemplo, fazer foguetes, ou o foguete vai daqui até a lua ou ele não vai, entendeu? Aí a gente está falando sobre arte, sobre comunicação, e várias pessoas falam de um jeito que você pode ouvir esquisito, vamos supor, no Vietnã eles falam uma língua muito diferente do nosso português, você pode ouvir aquilo e achar extremamente esquisito, mas não significa que aquela língua não é válida e eles não conseguem se comunicar e se emocionar e trazer informações entre as pessoas que entendem, né, a vietnamita. Então se você não entende a língua de uma pessoa, se você não entende a língua musical de uma pessoa, não acho que você pode julgar aquilo de alguma forma, porque o nome disso é prepotência, entendeu? Eu falo isso porque tem uns caras aí na internet que adoram ficar criticando funk, que adoram ficar criticando gêneros musicais, que são gêneros musicais que eles não escutam e não entendem, eles não estão naquela realidade, eles não conhecem as pessoas daquela realidade, eles não estão necessariamente passando por um contexto estético específico, e eu não falo de uma realidade social só não, eu falo do fato de você estar ouvindo aquilo com frequência, de você ter pessoas ao seu redor que você gosta, que escutam aquilo, é muito complexo, é muito mais complexo do que você pode imaginar. Existem muitos fatores que fazem uma pessoa gostar de uma música ou não. O Antony Seeger trouxe um gráfico que eu acho muito, muito maneiro, eu aconselho que vocês deem uma olhada e eu vou deixar aqui um link aqui embaixo dele na descrição. Olha só esse gráfico. Tá vendo? Isso é um estudo científico da apreciação musical de diferentes grupos culturais, né, do conceito de performance e assim por diante. Então se você não tem um embasamento científico e técnico para poder falar alguma coisa, não fala, mano, porque daí a sua opinião não importa. A opinião das pessoas quando elas não têm um embasamento científico realmente não é relevante, porque um argumento científico já refutou muitas vezes o que aquela pessoa está dizendo. Então não tem sentido ficar colocando opinião ou falando ou ser um influenciador, blá blá blá, se você não tem embasamento daquilo que se vê como estética e como música, né, do ponto de vista técnico e científico. Se você entende que a apreciação da arte da música é um aspecto que é muito cultural e sociológico, é muito difícil você dizer que música ruim é X ou Y. Você precisa entender todo o contexto daquela música e como ela é feita e como ela é elaborada, inclusive. Muitas vezes o cara fala um monte de coisa, mas ele não sabe. Se ele pegar um Fruit Loops lá na mão, ele vai saber fazer nada. Se ele pegar um Ableton Live, não vai saber fazer nada. Se ele pegar um controlador MIDI, ele fala, pô, não tem som. Enfim, muita gente fala muita besteira e quando chega na hora do vamos ver, de emocionar as pessoas que a função principal da música não faz, sabe? Não consegue se comunicar com pessoas ao seu redor, que estão dentro de uma realidade, de um contexto. A música, ela é isso. A música é um meio de comunicação, é uma transformação da emoção do outro indivíduo. Ela não é nada assim isso. Então o cara vai, estuda um monte de técnica, estuda a história da música, blá blá blá. Eu estudei essas coisas. E ainda assim, tipo, não entendeu nada. Não entendeu nada. O principal, o cara perdeu. Não tem, entendeu? Então, o que que adianta? Essa é a diferença do cara que estuda e entende esse contexto e do cara que é um banana, um Zé Mané que não entende que as coisas não são simplesmente orientadas pela dificuldade técnica de se executar uma coisa ou pelo seu gosto pessoal. Porque, aliás, gosto pessoal é uma coisa meio esquisita, né? Porque gosto é pessoal, mas também é cultural e é dentro de um contexto. A pessoa cresceu dentro do contexto, aconteceu algumas coisas, às vezes com ela até para odiar um gênero musical, né? Ou às vezes para amar um outro gênero musical ou um artista específico ou uma performance específica. Enfim, existem muitos fatores que fazem essas coisas acontecer. E é o cara que gasta tempo, dinheiro e outras coisas fazendo esse tipo de crítica, nada construtivo, extremamente elitista e sem nenhum embasamento científico e técnico. Esse cara simplesmente nem merece a sua audiência. Não dê bola para esse cara. Eu não vou nem citar o nome de alguns porque não vale a pena. Ah, mas Alvin, você não concorda que a música boa é uma música que tem o mínimo de performance, de elaboração? Uma música que fala do sentimento. Qual sentimento? O seu sentimento? Ou o sentimento, sei lá, meu, de um cara que está indo para o sertanejo pensando que ele vai ficar com uma menina ou que ele vai pegar uma menina e ele ficou trabalhando o dia inteiro numa loja de departamento e ele não queria estar fazendo aquilo da vida, mas é a única coisa que tem para ele fazer? Você está dentro dessa realidade? Às vezes você não está dentro da realidade da pessoa. Ou às vezes você não está aqui do meu lado ouvindo um monte de música o dia inteiro diferente e chega em casa e não quer nem ouvir música, né? Enfim, cada um tem uma realidade diferente. Como você vai julgar alguém que você não conhece? Como você vai julgar uma estética que não faz parte do seu meio, do seu contexto, né? A gente fala estética, né? A estética ela vem disso, né? Ela vem dessa ideia bem grega, né? Daquilo que representa a beleza, o belo e etc. E na verdade a gente não escuta a música só porque ela é bela, a gente escuta porque emociona bombas. Existe um monte de filme que é feio, mas emociona. Tipo, o final é horrível, às vezes morre o personagem, mas você se emociona, né? Porque aquilo te passou uma mensagem, uma reflexão, uma ideia, um sentimento e a música popular ela passa isso sim. Quem disse que por conta de uma música tocar numa rádio ou porque ela está no Spotify ou porque ela está no YouTube ou na televisão que ela não passa um sentimento. Então, querer dar uma de Deus da razão e da estética é bem patético e é razão, assim, de bastante desprezo e nenhuma audiência. Então, eu só recomendo a vocês, galera, que não deem audiência para esse tipo de bobagem. Não percam o tempo de vocês. Vão para o lado da etnomusicologia, vão para o lado de um construtivo, né? Um lado que consegue avaliar vários contextos de uma forma bem técnica e não simplesmente um lado que tenha a ver com gosto pessoal ou com contexto, né? Cultural daquele indivíduo que muitas vezes se tornou um frustrado elitista.